Salve rapaziada, machado no like, seu me mexe dede no like é muito importante para o crescimento da Taverna Sovika Ative as notificações, se inscreva no canal para quem não é inscrito e compartilhe os nossos vídeos, valeu? E vemos aqui com a segunda parte, agora com o trailer oficial mesmo de Homem-Aranha, solta a vinheta Pois então rapaziada, agora eu vou soltar aqui, vou fazer um react bem rápido em cima de Homem-Aranha sem volta para casa A Cinemacon soltou isso aí por volta das 10 horas, quase 11 horas aí, o negócio foi demorado, mas saiu Fez a transmissão ao vivo, mas tinha muita gente ali e está disponível já no site da Sony Pictures Brasil Tanto a versão legendada como a dublada, e eu vou fazer um react aqui agora corretamente, vendo tudo o que mostrou Vamos lá Nossa, os dois em cima do prédio, ele e a Meridiane trocando aquela ideia O Lorde de Aranha foi foda Olha lá, aquela parte onde o J.J. Watson fala que ele é o Homem-Aranha Olha só, não fui eu que matei o mistério Aí ó, foram os drones Os drones são seus Hã? Agora que todo mundo sabe, não precisa responder Sem mentir para as pessoas É É, realmente, nunca quis Pessoal da escola todo em cima dele, véi Tchau, amei Mano O outro estava na prisão, o amigo dele, véi Ele chegou na casa do Dr. Estranho Ele chegou na casa do Dr. Estranho Eu acho que não tem pra que me chamar de senhor Ok, esquecido É, esqueci, como é que eu vou deixar Quando o mistério revelou a minha identidade, a minha vida virou de cabeça para baixo Eu queria saber se isso poderia nunca ter acontecido Não pode fazer magia porque é perigosa Ele dá uma piscadinha para o Peter Aquela piscadinha marota Lá vão ele fazer magia Ixi, a merda ainda não vai saber Nem a Tia May Agora ele começa a cair no meio do nada Olha isso, a cidade foi tudo pro saco O problema é que você está tentando viver duas vidas diferentes E quanto mais continuar assim, mais perigoso ficará A voz do Duende Verde A Isada, quer dizer Até a parte do Electro apareceu também Eita Robert Molina Como Dr. Autobus Rapaz Só tem uma coisa a dizer, cara Que loucura, velho Que loucura Agora o bicho vai pegar A única diferença é a seguinte Apareceu Entre aspas Foram meio que mencionados Os três vilões Três vilões De duas franquias diferentes Que é o do Tom McGuire É o do Andy Verde E o Dr. Octopus E a menção ao Electro Do Andy Garfield Vamos ver o que vai rolar Será que o bicho vai vir mesmo? Será que os três vão estar juntos? Vamos ver nos próximos trailers Nos banners que vão sair O filme estreia 16 para 17 de dezembro Está melhor assim? Bom Então vamos lá Vamos esperar Homem-Aranha Sem volta para casa Estrear E a gente se deliciar O céu vai ficar pronto Venha beber no Tavante de Tiossovica Porque aqui a loucura acontece Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL